Cria um grande constrangimento, sem dúvida. O cenário se torna tenso, evidentemente, mas não tem atrapalhado o trabalho legislativo. As matérias estão tendo discussão, debate, deliberação. Há um esforço para que não se interrompa o processo legislativo, em que pese o constrangimento desse momento. E o processo de impeachment vem afetado também? Não, até porque o processo de impeachment tem como presidente o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então ele está apartado da presidência da Casa. Não há nenhuma interferência no processo de impeachment.